Eu gosto sempre de começar com o caindo fazendo um momento de respiração consciente. Vocês que estão sentados na cadeira, procurem sentar da metade pra frente e colocar os pés em paralelo no chão. Quem tiver em pé, se por acaso vai em pé, mantenha a distância dos pés em paralelo, alinha a coluna vertebral, sinta que a vértebra sobre vértebra estão devidamente alinhadas e a cervical, que é a chamada parte nobre do corpo, está reta também. Para que isso aconteça, o queixo fica paralelo ao chão. É o encaixe do crânio na cervical. Então nós temos uma postura adequada, os ombros para trás e para baixo. Alinhamos as orelhas com os ombros, a narina com o umbigo. Então temos um alinhamento do corpo. Segundo, nós vamos fazer respiração consciente. Inspiramos naturalmente pelas narinas, é passivo. O ar entra. Uma pequenina pausa e expiramos pela boca. Mais uma vez, inspiramos pelas narinas. E a última vez. E podemos ouvir todos os sons à nossa volta. Agora, fechamos os lábios, respiramos naturalmente pelas narinas, a ponta da língua toca o céu da boca, atrás dos dentes frontais. E estamos absolutamente presentes no agora. Inspirando e expirando, conscientemente. Nada extra. Nada extra. Apenas seres humanos, presentes. Às vezes nos falta um pouco disso no dia a dia. Nós não estamos onde estamos, cheios de ansiedades, querendo fazer tantas coisas e não apreciamos o caminho. Eu fiquei durante doze anos no Japão, como treinamento monástico, e fiquei oito no mosteiro feminino. E a minha superiora sempre dizia, o caminho é onde você está. E aprecie o caminho. Nós queremos chegar a algum lugar, sempre. E ficamos muito aflitos, porque não apreciamos onde nossos pés estão. E queremos, lá vai ser bom. Lá adiante vai ser melhor. Queremos sucesso. Mas o que é o sucesso? Sucesso vem de suceder. De passar adiante. Uma coisa que eu recebo, ela vive em mim e eu transmito. A palavra felicidade também vem de fértil, de frutífero. Aquilo que dá frutos. Nós somos mais felizes quando nossos projetos dão certo. São mais felizes quando temos alguma coisa a compartilhar. Do que recebemos apenas. Sucesso, felicidade e poder. Como é que, o que que nós podemos? Nós podemos tanto quanto nos permitimos. Poder. É interessante? Não é só um poder mental. Eu vou desenvolver a minha capacidade mental de conseguir o que eu quero. Não é bem isto. Eu vou estar tão presente no que eu estou fazendo. E tão bem feito. Estou fazendo causas e condições para que isso se manifeste. Estar presente. Absolutamente consciente. É uma chaminha de ouro que eu tenho procurado dar em todos os lugares que eu vou. Se você está com problema, dificuldade, ansiedade, respire. Olhe para o céu um pouquinho. Pense nessa imensidão na qual nós estamos. Somos essa partícula mínima de vida e tão importante. Porque o que nós falamos e pensamos mexe com a vida na Terra. Nós somos a vida do mundo. Nós somos a vida da Terra. Tem alguma coisa com o som que está pegando. Eu não sei se eu mexo aqui atrás. Está tudo bem? É importante lembrar que nós não viemos de fora, nós não vamos para fora. Nós somos o planeta. Nós somos o sistema solar. E não existimos uns sem os outros. Quando nós nos apercebemos disso, o nosso olhar para a realidade se transforma. Somos o caminho. É interessante. Nós somos parte do caminho. Nós somos o caminho. Cada um de nós é a totalidade manifesta. Nós não somos um pedaço da vida. Nós não somos parte de alguma coisa. Nós somos o todo manifesto. E o todo se manifesta em inúmeras formas diferentes. Uma das formas é este corpo humano. E cada um de nós tem este corpo humano, essa benção. Porque poderíamos ser qualquer outra forma de vida. Mas as causas e condições foram tais que nascemos com esta aparência. Com este corpo que está se transformando incessantemente. Todos os nossos sentimentos e o que somos já estavam de certa forma dentro do útero materno. Vamos nos lembrar que somos um óvulo fecundado. Apenas um óvulo que foi fecundado. E que começou a se dividir e se partir e se multiplicar. E criou esse corpo humano. E que nesse processo de gestação já recebeu inúmeras influências. Que vão determinando o nosso comportamento e a nossa maneira de ser no mundo. Coisas internas e externas. Porque não há separação. Não há dentro nem fora. E nascemos e começamos a receber influências. Quando a gente falava papá, mamá, as pessoas sorriam. E nos faziam achar que era bom. Porque se não fosse bom, nós não íamos aprender a falar. Nós aprendemos a pensar quando aprendemos a compreender uma linguagem. A linguagem de nossos pais. A linguagem de um país. A linguagem de uma época. Mas essa forma de pensar também se modifica. E quando somos capazes de nos abrir a novos potenciais. A novos paradigmas. Nós estamos nos transformando e nos desenvolvendo. Há pessoas que dizem, eu sou assim e eu não mudo de jeito nenhum. Ficou travado. Ficou fechado. Perdeu a oportunidade de crescer e de viver. Porque a vida é movimento e transformação. E eu me reconheço sempre na face das pessoas que eu encontro. Eu trabalho muito com meditação. Zazen quer dizer sentar sem zen. Meditar. E as pessoas acham que quem medita, então sai da realidade. Eu vou sair deste mundo e vou entrar num mundo budista, búdico. O mundo Buda é o mundo da realidade. É o pé no chão. É o encontro. É o reconhecimento de si mesmo em cada olhar que você encontra. E as minhas faces são as faces que eu vejo. Quando eu falo, eu gosto muito que a luz esteja na plateia. Porque eu só posso falar recebendo de vocês o feedback. E eu estou numa posição muito difícil agora. Porque o que eu vejo aqui são sombras. E vocês são todos iguais nesse momento. Tem pequenas diferenças de luz. E eu percebo muito pouco de quem e para quem eu estou falando. Isto pra mim é uma dificuldade. Vocês conseguem falar sozinhos olhando pra uma parede amorfa? Falta um impacto do contato. E este contato é que é a nossa vida. Em tudo que nós fazemos. A nossa meditação é silenciosa, é quieta, é voltada pra uma parede. Então eu vou imaginar que vocês são a minha parede. Eu estou aqui sentada em meditação. E nessa parede se projetam inúmeras coisas. Algumas formas são meio difusas. Eu não as compreendo muito bem. Mas alguma coisa em mim compreende. Alguma coisa que eu não posso dar conceitos. E que eu não posso falar sobre ela. Mas de uma certa forma eu sei. E eu posso sentir vocês. Mesmo sem olhar a sua face. Eu posso sentir que há uma certa preocupação. Uma certa ansiedade. Uma certa curiosidade. O que é isto? Do que que ela está falando? O que é o Zen? Como que na cidade eu posso ter menos ansiedade? Mas não é só na cidade que temos ansiedades. Há muitas ansiedades pra quem trabalha no campo. Pra quem depende das chuvas e dos ventos. Os cavalos que ficam doentes. A ansiedade em todos nós. É uma coisa humana. Mas se nós a compreendemos. Se nós a sentimos em profundidade. E deixemos que ela passe. Que ela saia. Ela deixa de ser um obstáculo. O caminho é sem obstáculos. Desde que você evite escolher e selecionar. E não estamos o tempo todo escolhendo e selecionando. Imagine você abrir mão. Quando você abre mão. O universo inteiro está em suas mãos. Você segura uma só coisa. E fica apegado. E o apego impede que você faça outras coisas. Eu posso querer beber um pouco d'água agora. Mas eu não posso porque minhas mãos. Minha mão esquerda segura o meu dedo direito. Que eu quero tanto bem. E eu fico limitada. Então como é que eu posso ao mesmo tempo. Ter coisas. Passar pelas coisas. Elas passam por mim. Mas eu não me apego. Sem apegos e sem aversões. Ah, aquela pessoa eu não gosto. Não. Ah, aquele cheiro não é bom pra mim. Os odores todos são odores que nos dizem coisas. Os sons nos falam. As pessoas, os alimentos, tudo é vida. Que vida eu minimizo sofrimento? Sofrimentos do mundo. Todos temos. Primeiro ensinamento de Buddha. Dukkha. Dukkha que significa insatisfação. Todos nós conhecemos inúmeras insatisfações. Todas elas tem causas. Todas as causas podem ser entendidas. E quando nós as compreendemos, nós entramos em Nirvana. Que é paz e tranquilidade. Viver em paz e tranquilidade. Cada instante da vida. Pra isso é um caminho de prática. São oito aspectos. Mas cada um desses oito aspectos está conectado um com os outros. Memória correta. Lembrar-se da verdade. Nós somos a verdade. Não existe uma coisa chamada verdade que está voando. Você não precisa pegar. Ela está em mim, em você, em cada um de nós. E na capacidade de nos relembrarmos. Reencontrarmos. Revermos. A palavra religião, ela tem três possibilidades. Ela vem da mesma raiz. Que é relegere. Ler de novo. Religare. Que é quando você religa, reconecta. E religiosamente. Aquilo que fazemos incessantemente. Fazer algo religiosamente é como tocar o violino todos os dias por muitas horas. Você vai ficando melhor. Não sei. Mais hábil. Mais fácil. Mais simples. Trabalhar a ansiedade. É trabalhar a respiração consciente. Porque quando nós ficamos ansiosos. Não é assim? Muda o batimento cardíaco. A respiração fica mais rápida. Então nós no Zen. Trabalhamos com uma coisa muito simples. Consciência da sua respiração. Pensamentos. Eles vêm e vão. A raiva, a insatisfação. Ela vem e vai. É tão rápida quanto um raio. Um raio de luz. O resto é memória. E gostamos de estimular memórias que não são positivas. Então vamos começar a estimular memórias positivas. Vamos perceber que somos toda a teia de possibilidades de pensamentos, de sensações e de emoções. Mas aquilo que nós alimentarmos é o que vai se desenvolver. Eu posso alimentar em mim a compaixão, a ternura e querer desenvolver a sabedoria perfeita. Como eu posso querer alimentar outros elementos em mim. Aquilo que eu alimentar é o que vai crescer. E as raízes quanto mais fortes estiverem, mais firmes serão. Primeiro temos que observar o que queremos alimentar em nós e no mundo. Eu acredito numa cultura de não violência. Eu acredito que cada um de nós é corresponsável para construir um mundo que seja menos violento, mais acolhedor, mais terno e mais compassivo. Onde nós não vamos competir uns com os outros, mas vamos colaborar e criar condições de respeito à vida na sua multiplicidade de formas. Mas para isso é preciso acordar, é preciso despertar, é preciso abrir os olhos e ver que nós somos a teia da vida. Ninguém está separado, ninguém está de fora. Eu não posso me recortar da realidade, pegar uma tesourinha e dizer, olha, aqui estou eu e aí estão vocês. Nós somos um só corpo e uma só vida com tudo que existe. Todo o passado da humanidade reside em mim. Eu sou o resultado de todas as vidas do passado. Da minha ancestralidade e da nossa ancestralidade comum. Vamos nos lembrar que cada um de nós tem pai e mãe, avô, 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 bisavô, bisavô seria uma multidão. E havia menos gente no passado. Nós somos todos interligados e pertencemos a uma única família que é chamada família humana. Biologicamente uma família é aqueles que podem se acasalar e ter filhos férteis. Nós podemos. Nós nos acasalamos com pessoas de qualquer parte do planeta. E nossos bebês podem ter bebês. Para isso não há discriminação ou preconceito. Temos inúmeras tradições espirituais. Que maravilha! Que maravilha! Que para nós acessarmos a sabedoria podemos escolher caminhos diferentes. Mas desde que cada um deles seja o caminho. Que você perceba a essência da mente. Isso é a libertação verdadeira. O resto é o resto. Você penetrar no que é o essencial. Perceber o essencial. Saber distinguir o verdadeiro do falso. O profundo do superficial. E perceber que no profundo o superficial faz parte. E que não há nada para ser jogado fora. Mas há para ser apreciado, compreendido e transformado. Logo, não precisa correr tanto. Não precisa de tanta ansiedade. Mas precisa de mais presença. E apreciar os pássaros cantando. Porque eles cantam tanto nas matas quanto nas cidades. E a vida natural está em toda parte. Ela não está só nas matas e nas praias e nas montanhas. Porque ela está em você. Você é a vida natural. Os bichinhos à sua volta. Os insetos à sua volta. Tudo é vida. Aprecie cada instante da sua vida. Cada momento, cada passo. Cada inspirar, cada expirar. E procure inspirar-se de tudo o que há no universo. E dar de forcer para o mundo. Apenas um pouco de compreensão, ternura e cuidado. Que todos os seres se beneficiem em todas as esferas. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto